Já se encontra aqui a mesa, convido a vereadora Neuzinha para compor conosco aqui também, a nossa única parlamentar mulher aqui na Câmara de Vitória e convido a vereadora Neuzinha para sentar junto. Queria desejar boa noite a todos. Como vocês já estão percebendo, eu estou praticamente sem voz. Todo ano passo por esse desgaste que é comum dos professores. Chega um momento que a gente perde um pouco a nossa voz. Queria muito agradecer a presença do vereador Davi Ismael, a presença da vereadora Neuzinha. Agradecer aqui a presença da doutora Maria Tereza, vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da UAB. Obrigado pela presença. Agradecer a Marilene Gonçalves, representante da Secretaria de Saúde. Obrigado pela presença. Agradecer o secretário de Segurança Municipal, Fôncio Calheiras, que também está presente. Agradecer a Thais, representante do Conselho Municipal da Juventude. Obrigado, Thais, pela presença. Agradecer a presença da Maria Bethânia Silva, representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, do Espírito Santo. Agradecer a Raquel, que representa a Associação de Moradores do Centro de Vitória. A Comissão de Segurança da Associação de Moradores. Raquel, obrigado pela sua presença. E o Leon, que também está junto a ela, aqui, representando a Comissão de Segurança da Associação de Moradores do Centro de Vitória. O vereador Hermes Freitas. Oi, vereador. Chamar-o para compor a mesa conosco aqui, vereador. O vereador de Viana. Não tem problema, vereador. Fique à vontade. Também participar aqui conosco. O vereador de Viana, obrigado pela presença. Aqui, o parlamentar da cidade de Viana. Ana Valarino, da Câmara Municipal de Viana, também. Obrigado pela presença. Obrigado, Viana. Boa tarde. Vou pegar aqui uma experiência, e nós vamos estar lá em Viana também. Legal. A Lorena Padilha, que é da Secretaria de Cidadania e de Direitos Humanos. Obrigado, Lorena, por sua presença. E do Conselho Municipal, também, da mulher. Vou ler aqui, bem rápido. Hoje, assim, tem dois problemas de fazer eventos hoje, né, vereador Neuzinho? O primeiro, como a gente estava conversando ali, é que existem dezenas de eventos acontecendo na cidade, no Estado, e que as pessoas se dividem para lá e para cá. E porque hoje, também, os maridos, os seus esposos, os namorados, as namoradas, saem, às vezes, para comemorar o dia. E prometo que não vou demorar. Aquele evento será muito rápido. Nós convidamos para participar, junto com a gente, vereadora, Secretaria Municipal de Cidadania, Secretaria Municipal de Segurança, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Assistência Social, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Vitória, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Promotoria de Justiça e Defesa da Mulher, Ministério Público pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Polícia Militar, Conselhos Municipais de Saúde, Assistência, Direitos Humanos, da Juventude, da Mulher e de Educação. Gostaria de convidar, perdão, secretário, o Fonso Calheiros também para compor a mesa conosco, por favor, secretário. Desculpe, agafe. E agradecer a presença da Luciene, do Transcual Rosa. Ei, Luciene, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Bom, eu vou fazer uma... vamos fazer o seguinte para o nosso evento. Eu vou fazer uma fala rápida e breve, depois eu vou passar a fala para a mesa, e depois nós vamos dar posse à frente. Frente esta que é composta pelos vereadores Vinícius Simões, Wanda Somarim, que justificou a ausência, Davi Ismael, que está presente, Fabrício Gandini, que também justificou a sua ausência, e Neuzinho de Oliveira, que está aqui. Existem algumas frentes no vereador da V, que já existem na Câmara, a Frente de Combate à Violência contra Criança e Adolescente, que é presidida pelo vereador Davi, que eu faço parte, e algumas outras frentes, não é, vereadora? Frente Parlamentar de Acessibilidade, que a vereadora Neuzinho faz parte. Qual a importância de uma frente? É quando vários vereadores se unem, certo? Para avançar e debater algum assunto, não é, vereadora? E essa frente, como é uma frente parlamentar, ela envolve os parlamentares. Então, esses vereadores, são vereadores que vão dedicar o seu tempo, do mandato, para dedicar este assunto. Essa frente parlamentar, ela é acompanhada, e sem o acompanhamento dos órgãos, ela não tem valor nenhum. Que são essas instituições que nós convidamos. É claro que no decorrer dos eventos da frente, mais instituições vão sendo convidadas. para fazer parte desse debate. Qual é o objetivo, Raquel, em vereadores? É criar um fórum, aqui nesta Câmara, um fórum, que reúna todos, todos os movimentos, sejam eles governamentais, sejam eles não governamentais, ONGs, universidade, associação de moradores, vereadora Neuzinho. reunir o máximo de movimentos possíveis, para que se crie um fórum permanente, de debate, não só a questão da violência, mas os direitos das mulheres. e esse fórum, ele tem qual objetivo? É a gente descobrir, a cada evento, essa realidade. Nós já temos alguns dados. O Espírito Santo é um Estado que, embora, secretário, os índices vêm diminuindo, vêm caindo dos anos para cá, os índices de violência contra a mulher, violência doméstica, seja violência física, psicológica, os vários tipos, vêm caindo. Nós precisamos avaliar essa queda. Mas o Espírito Santo, ainda, ainda, o nosso Estado, ainda, é um dos piores Estados para ser mulher, no Brasil. E essa frente, vereadora Neuzinho, ela vai se reunir uma vez no mês. sempre na primeira semana do mês. No caso, a primeira terça-feira do mês, que, no caso, hoje, começamos hoje, por o fato de ser o Dia Internacional das Mulheres. Então, todo mês, nós vamos, na primeira terça-feira do mês, logo depois da sessão, fazer esta reunião. E na próxima reunião, vereadora, essa reunião é uma reunião de abertura, e de posse, dessa frente, e na próxima reunião, vereadora, nós vamos montar um calendário, que vai ser debatido com todos. Um calendário. Juntos, vamos construir um calendário de ações e atividades, para que essa frente, a partir da próxima reunião, ela começar a, na prática, descobrir as políticas públicas que existem no Estado e no município. trazer dados, propor novas políticas públicas, ações, que a Câmara possa fazer junto com esses movimentos, leis, importar ações, que são sucesso, e bem-sucedidos em algumas cidades, trazer personalidades, depoimentos de mulheres, ou até mesmo de homens, que, de certa maneira, viveram essa situação. ter um fórum de permanente debate da questão da violência contra a mulher e da garantia dos direitos das mulheres. Finalizo minha fala, que foi no sentido de propor uma organização, que hoje, no caso, seria dar posse a essa frente, e na próxima reunião, construir este calendário, de maneira plural e coletiva, com a contribuição de todos. E, a partir da minha fala, a mesa falar. E, a partir da fala da mesa, quem quiser se pronunciar, fique à vontade, e assim, damos posse à frente. Eu finalizo minha fala, eu fiquei pensando muito bem o que eu ia dizer sobre esse assunto. Secretário Froso, historicamente, vereadora Neuzinha, nosso país, nosso Estado, nós viemos de uma história patriarcal, machista, nós viemos de uma história em que despreza os direitos da mulher. Uma sociedade extremamente patriarcal, onde o ser humano, o homem, na visão de homem, ele detém a posse da mulher. Isso na era colonial, na era imperial, até no início da era republicana. E a vereadora Neuzinha fez um pronunciamento belíssimo, hoje, vereadora falando dos direitos, das conquistas das mulheres. A vereadora Neuzinha sempre tem batalhado nesse... Eu até peço até licença, vereadora, para trabalhar nesse tema. A vereadora já é vereadora há mais tempo que eu. Então, vereadora, nós viemos de uma sociedade machista. E, a partir da República, os movimentos que surgiram na sociedade e em vários governos, começaram a desconstruir e há muito a ser desconstruído. e eu finalizo dizendo o seguinte, a única coisa que pode ser posse de alguém são coisas. Só as coisas podem ser posse de pessoas. Nem homens, nem mulheres e nem animais são coisas. Nem homens, nem mulheres e nem animais são coisas. Quando um homem, que normalmente é assim que acontece, violento uma mulher, ele acha que essa mulher o pertence. E a quem pertence a mulher a não ser a ela mesma? Ocorre que muitas mulheres ainda não se pertenceram. Ocorre que muitas mulheres ainda têm medo e são corrigidas a querer se pertencer, a denunciar, a enfrentar de maneira saudável diante das leis que as protegem e sei e sabemos todos nós que há muito o que fazer pelos governos e pela sociedade nesse sentido. De que a mulher ela pertence apenas a ela mesma. Ela é casada, mas ela pertence a ela mesma. Ela é mãe, mas ela pertence a ela mesma. Ela não pertence ao marido, ela não pertence ao filho, ela não pertence ao patrão. E muitas vezes, vereadores e amigos que estão aqui, às vezes, não há suporte para que essa mulher possa começar a se pertencer, a lutar para se pertencer. Então, nós temos que trabalhar. Já existem projetos de lei da Câmara, de vários vereadores, iniciativas do governo municipal, do governo estadual, como o caso do Botão do Pânico, mas todos nós concordamos que nós podemos melhorar muito mais e a gente começar a devolver e as próprias mulheres, nessa luta que é histórica de pertencimento, de pertencimento. E, de fato, cercar os agressores, vereadora Neuzinha, Vitória precisa continuar a dizer não e ser tolerante de maneira zero às pessoas que ainda acham que podem agredir uma mulher, como se batesse num filho, como se desse uma palmada num filho. Hoje, ainda, há esse sentimento de que podemos bater em nossos filhos. E, às vezes, o marido acha que pode fazer isso com a mulher, para corrigi-la, para mostrar e tentar se agarrar numa história terrível de que ele pode bater nela, violentá-la, seja lá de qual for a forma. Então, finalizo, agradecendo a presença de vocês. Vamos trabalhar para que os próximos eventos tenham mais instituições presentes para essa frente. Agradeço a todos, passo a palavra ao coronel, ao secretário Froso, para fazer a sua saudação e agradeço ao mesmo tempo a presença dele aqui. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Neuzinha, em homenagem justamente ao Dia da Mulher. Dizer que é uma alegria nossa estar aqui vendo que essa casa abraça essa importantíssima causa. Informar que nós esse ano tivemos oportunidade se não ano passado de fazer um plano municipal de segurança cidadã e nesse plano nós seguindo a metodologia do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, colocamos um dos eixos desse plano de segurança cidadã de Vitória justamente a proteção à mulher. mulher. Esse eixo tem seis, esse plano tem seis eixos e um dos eixos é justamente proteção à mulher. Porque nós, não sou eu quem está teorizando, quem teorizou isso foi a ONU e nós seguimos essa metodologia, a violência multicausal. Toda a sociedade violenta, a violência ela ocorre por diversas razões. A maneira como as pessoas se relacionam com as crianças, com os idosos, com as mulheres, como a polícia está presente, como a justiça está presente, os órgãos de controle e quando nós conseguimos cercar esses vários eixos elencados pelo PNUD, a gente consegue transformar uma sociedade violenta numa sociedade onde impera a cultura de paz. Então, justamente, controlar a violência contra a mulher é importantíssimo para a gente ter uma sociedade mais pacífica, mais civilizada. E ver a Câmara de Vereadores abraçar essa frente e apoiar com normas, que aqui é o papel da Câmara Municipal justamente esse, é descobrir quais normas podem ser feitas para fazer com que tenhamos um ambiente mais pacífico, principalmente em tocante a esse assunto que é a violência contra a mulher. Então, é importante que vocês abrem essa frente, debatam isso, estudem medidas concretas para que essa relação seja mais, como o próprio nome já falou, mais pacífica, onde não haja essa violência. Então, é importante esse debate, é importante essa frente, porque é no debate que surgem as ideias. Quais são as medidas concretas que podem ser feitas a partir da Câmara de Vereadores para que, em vitória, não se observe essa violência que o vereador Vinícius Simões falou? Quais são as medidas práticas concretas? Porque isso precisa sair da ideia e entrar num dispositivo legal e, obviamente, os órgãos estão aí para fazer com que essas normas sejam obedecidas. Então, é importante esse debate para que as ideias surjam e elas sejam concretizadas. Nós temos um exemplo concreto de uma medida feita pelo município de Vitória, que é o botão do pânico, é uma medida que, lá na Secretaria de Segurança de Vitória, onde nós fazemos o monitoramento do botão do pânico, a Guarda Municipal faz, através da Patrulha Maria da Penha, o monitoramento e faz a atenção objetiva, quando a mulher aperta o botão precisa do socorro do poder público. Essa é uma medida concreta para evitar a violência contra a mulher. Quais são as outras medidas concretas que podem ser feitas? Quando existe um fórum, um ambiente onde as ideias surgem, são debatidas, aí é local ideal para o nascimento dessas medidas. Então, queria elogiar a iniciativa dessa frente, dos vereadores que estão nessa frente e que ela se desenvolva, que ela apresente novas ideias para melhorar a segurança contra a mulher em Vitória e, com isso, diretamente, não diria nem indiretamente, diretamente, melhorar a segurança de Vitória, porque a gente sabe que a violência é múltiplo causal, se a gente atacar todas as formas de violência, a gente acaba transformando esse ambiente de violência num ambiente de paz. É isso que a gente quer, por isso que nós estamos aqui apoiando esse evento. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria cumprimentar o nosso secretário, eu queria, eu queria te parabenizar pelas palavras, queria, também quero te parabenizar pela atuação na frente da sua pasta, vereador Vinícius Simões, presidindo a sessão e presidindo também essa frente, cumprimentar o vereador Hermes Freitas de Viana, que bom que você está aqui, que leve também as nossas propostas, que de lá também nós conseguimos, você consegue estar abrindo uma frente parlamentar, já estamos, vai também instaurar lá e nós temos que estar juntos, unidos, e eu queria cumprimentar o vereador Vinícius Simões, eu não vou manter todas as ideias, porque falar com mulher e falar de ideias, né, é como se fosse uma rede, é uma rede, falar de mulher é uma rede, porque nós vamos, nesses encontros, nós vamos debater várias situações da questão da violência contra a mulher, então, tem a violência institucional, que é uma violência que eu discuto aqui nessa casa desde 2000, que é a violência nos partos, né, eu continuo batendo nessa tecla da violência no parto, daquela mulher que está ali à disposição, precisando de ajuda, se colocando à disposição, e naquele momento ela é muitas das vezes violentada psicologicamente também, e sobre outras violências que nós sabemos que é, a sua casa, a nossa casa, por mais simples que seja, que seria o lugar de conforto, muitas das vezes ela é o terror quando a porta se fecha para algumas mulheres e para algumas crianças, então, nós precisamos de entrar, adentrar dentro desses lados com muito jeito, porque acho que uma das maiores bandeiras dessa frente vai ser a gente trabalhar a propagação da paz, o estímulo do amor, porque eu tenho feito, vereador Vinícius, no ano de 2012 nós fizemos uma audiência pública para discutir a questão da segurança pública, e nessa audiência ficou então definido que nós precisávamos discutir a educação, porque por falta da educação estava até aumentando a questão da segurança, a insegurança, e depois que nós chamamos então, vamos debater junto com a educação, ah, mas é por causa do risco de pobreza, vamos chamar a assistência, e a gente vai chamando, vai chamando, e no final a gente observa que as pessoas estão faltando muito amor, amor a si próprio e amor aos outros, então nós temos tanta coisa para construirmos juntos, essa casa, ela repassa 3 milhões de reais para o investimento para a Promatre, para o Parto, que não fica, é pouco, mas também recebemos mulheres de Viana, de Cariacica, porque a Promatre, ela tem que receber também de outros municípios, mas a grande realidade é que investimento tem aonde? Aí quando a gente observa que o investimento que foi definido para o Parto, mas ele vai ter que ser, está sendo gasto com a conta de água, de luz, e a gente fica cobrando o Parto Humanizado, estou dando mais esse exemplo mais uma vez, porque infelizmente a gente observa quando a gente lida com o dia a dia da Lei Maria da Penha, algumas mulheres lá, não, meu olho está roxo, meu marido me bateu, mas é porque ele acha que eu estou traindo ele, mas depois que eu tive esse último menino de 4,7 kg, parto normal, que me forçaram, eu fiquei diferente, eu sinto dores na hora da relação, então eu não quero, e ele acha que eu estou com alguém porque eu não quero, mas eu não estou com ninguém, mas realmente não é a mesma coisa, então essa mulher precisa às vezes de um perigo, precisa de restaurar, reconstruir o que foi estregado num parto forçado, no episotomia que não foi autorizado pelaquela mulher, é uma violência assim, e dentre essas violências, tantas outras que a gente observa, que nós precisamos sentar e discutir e chamarmos os homens para dentro, como que é parabenizar os homens aqui presentes, que nos ajuda muito quando ele entende tudo isso, por quê? porque quando ela tiver aquela violência com o olho roxo ou que o homem vai estar se justificando para os amigos o porquê que ele bateu, não, eu bati porque e ele precisa ter a virilidade do homem, aquela situação, a questão da honra, aí tá, vamos chamar a polícia, leio Maria da Penha, ele foi para a Viana, ninguém resolveu o problema da família, o problema da família vai continuar, porque ela ainda gosta dele, mas ela chamou a polícia, mas ela quer, mas aí ele cria meus filhos, eles não me batem, só me batem quando ele bebe, mas quando que ele bebe? Ah, ele bebe sexta e sábado e domingo, então tem tanta coisa que a gente precisa estar dialogando, eu queria, eu não vou entrar no debate agora, hoje é a dia da posse, queria parabenizar todos vocês que estão aqui, me colocar à disposição para esse debate riquíssimo, onde nós podemos discutir a sociedade e nessa sociedade nós temos a mulher, a mulher que ela é mais que 50% hoje, mas independente de qualquer coisa, nós não estamos aqui para medir força com os homens, precisamos dizer para eles que precisamos para realmente construirmos uma nação mais feliz, então que Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado Vinícius por ter me convidado quando estava construindo, ter me perguntado se gostaria de participar dessa frente, eu também quero agradecer o vereador David Ismael que me chamou para fazer parte também da frente do combate à violência contra a criança, estamos no Fora Araceli, então que Deus abençoe a cada um de vocês, hoje eu vim de preto em luto pela violência que aconteceu no domingo com aquela dona, de 21 anos, aquela moça que o namorado, eu estava no DML quando aquela mãe chegou para fazer o enterro da sua filha, eu estava no DML e eu fiquei assim, no domingo, no sol quente e aquela mãe chega desfigurada para fazer o enterro da sua filha, para reconhecer o corpo de sua filha que levou um tiro, então nós sabemos que a violência foi contra aquela filha, foi contra aquela mãe, foi contra toda aquela família, e aquela violência contra aquela mulher foi contra todas nós mulheres aqui, que Deus abençoe a cada um de nós, muito obrigada. Vereador Dovi? Vereador, primeiro, quero cumprimentar as mulheres que se fazem presentes nesse dia especial, dizer e reconhecer a importância de um dia na forma simbólica de ser um dia, é lógico que o tratamento e a consideração e a atenção precisam acontecer todos os dias. Vereador Vinícius Simões, nosso coronel Afronso Calheira, meu vereador de Viana, Hermes, não é isso? E o vereador, a vereadora Neuzinha. A criação, a criação de uma frente parlamentar, nada mais é do que a constituição de uma trincheira, uma trincheira de luta, uma trincheira de debate, uma trincheira de fomento, dar discussões neste espaço, o espaço do Legislativo. No primeiro momento, eu me alegro com esse novo tempo da Câmara, em que ela busca participar de vários temas de importância do município de Vitória. Às vezes, somos poucos, vereador Vinícius Simões, nesta noite, que conseguiram vir ou que sabem da existência de um projeto que está iniciando, é um projeto embrionário que começa a tomar corpo e que ele possa cada dia mais ser fomentado, porque necessário se faz o fomento dele e necessário se faz o diálogo sobre o tema. E nada melhor do que trazer as diversas repartições públicas para que oriente a Câmara no seu voto, para que fomente e proponha, para que haja de forma propositiva de como apresentar ações e não só a palavras. Porque uma preocupação precisa ter a todo instante, vereador Vinícius Simões, que a gente inicia um debate como este, Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher. Não é isso? Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher. A gente não pode brincar com a expectativa das pessoas. Não estamos brincando de nos envolver com este tema. Precisamos realmente apresentar ações para a cidade de Vitória que demonstrem o envolvimento com o tema. Para que a cada dia mais vocês saiam das reuniões com a certeza de que valeu a pena vir, porque foi feito e aconteceu de forma propositiva. E essa é uma responsabilidade dos vereadores que passam a compor. É essa preocupação que temos na Frente Parlamentar de Combate à Abuso Sexual Infantil. O que produzir? Muito já é produzido. E toda vez que um político em ano eleitoral busca produzir algo, é evidente que vai surgir a suspeição. Vai surgir o rótulo de que o tema está sendo debatido tão somente pela proximidade das eleições e através das nossas ações, através de prestações de contas. Conseguiremos mostrar que esse debate não é de hoje. é mais um passo que está sendo dado após três anos de diversas investidas. Isso eu tenho tranquilidade de dizer com relação ao meu mandato, com relação à ação do prefeito Luciano Rezende, mas sobretudo testemunhando as ações do vereador Vinícius Simões que hoje preside. E da vereadora Neuzinha nem se fala, porque uma mulher para se fazer presente em absolutamente tudo, não é nem vereadora Neuzinha, você não tenta fazer parte dos temas não, você está em todos. É o autismo, é o parto humanizado, é a mulher, é a criança, é a adolescente, é o fora Araceli, é o debate, está lá a vereadora Neuzinha. Então, fico meus elogios tecidos ao vereador Vinícius Simões pela propositura, pela seriedade do seu trabalho, pelo legado que já produziu e pela roupagem que todo o trabalho que já foi produzido passa a ser encaminhado através de uma frente parlamentar, uma verdadeira trincheira de debate, só que não se faz trincheira com três vereadores. Aí eu lamento a ausência de vários vereadores. Eu também, vereador Vinícius Simões, eu tinha um monte de compromisso, eu tinha um monte de lugar que eu precisava estar. Tenho partido para montar, sei das proximidades das eleições, tenho um monte de afazeres, todos temos família, mas aí que está a importância de se tirar um tempo, porque é fácil postar, ir lá no Instagram, postar a sua mensagenzinha, bonitinha, valorizando, tirar uma foto com uma pessoa, com a esposa, com a mãe, com a filha, com a funcionária, com alguém e posta. Ações e não palavras revelam uma pessoa, são ações e essas ações eu preciso cobrar porque são os mesmos vereadores que fazem parte da frente parlamentar de combate ao abuso. Se vocês forem buscar as informações, são nós três que estamos nas outras frentes, são nós três que estamos debatendo os outros temas e a Câmara, uma vez composta por 15 vereadores, precisa se envolver ou será que o tema da mulher só interessa ao vereador Davi Ismael, Vinícius Simões e à vereadora Neuzinha? Não é de hoje que foi marcada essa reunião, será que não era possível? Então, assim, nos ajudem, iremos realizar ações de cobrança para os demais vereadores, precisamos buscar, o objetivo não é reter o debate em três vereadores, muito pelo contrário, se a gente pudesse ter entupido essa mesa dos 15 vereadores, acho que esse é o desejado, um compromisso sincero dos 15 vereadores, de todos, do prefeito Luciano que tem o seu legado para mostrar, mas que venham todos os outros que são postulantes ao cargo de prefeito no ano 2016, assumam o compromisso de valorização, de inserção, de busca, de reparação de um passivo que é histórico, de políticas que é muito fácil lá no partido dizer lá, eu valorizo, o meu partido, o PSB valoriza a inserção da mulher, aí na hora de incluir na sua listagem lá, busca qualquer outra mulher que não tenha a menor projeção política, porque o objetivo não é ocupar o lugar do homem e apresenta isso à sociedade, aí continuaremos com esse número, uma vereadora mulher, 14 vereadores homens, isso é resultado daquilo que está na sociedade, que é o machismo, então enfrentar isso é um dever de todos, então, por fim, aproveito para valorizar a presença de cada uma de vocês, cada um de vocês que se dispuseram a vir aqui nesta noite, de forma entusiasmada ou de forma curiosa, debateram esse tema, venham, todas as vezes, se cada um incentivar e convidar mais uma pessoa, na próxima reunião teremos já o dobro, e que com naturalidade, que possamos debater de uma forma diversa, ah, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, outra delimitação proposta pelo vereador Davi Ismael, está errada, vamos debater o anseio e a busca por trazer para cá, é um compromisso que esta casa tem, aí é uma frase minha que o vereador Vinícius Simões de vez em quando usa, mas eu te empresto vereador Vinícius, é um compromisso que nós temos de devolver a cada um de vocês o direito de acreditar na política, porque pertence a vocês, isso foi retirado por uma série de maus exemplos, não acreditamos, não nos envolvemos, passamos grande parte do nosso tempo, afirmando e reafirmando que política não se discute, religião não se discute e futebol não se discute, isso promove uma alienação absurda, então que venham debates exaustivos e que ao final desse debate permita correções de rota, eu particularmente sou um ser em formação, estou o tempo todo buscando ouvir e conversar, para que possa sair de diversas ações que correspondam, que tenham sintonia com aquilo que se precisa na cidade de Vitória, o que eu creio hoje é que o tema da mulher precisa ser melhor debatido e me apresento como voluntário ao vereador Vinícius Simões. Obrigado, vereador. Vereador Hermes, eu agradeço muito a presença de Vossa Excelência, vereador Hermes, é o vereador de Viana, que veio aqui prestigiar, vereador, Vossa Excelência abre uma porta, para que quem sabe essa frente se torne uma frente metropolitana de combate à violência e garantia de direitos, garantia de direitos às mulheres, que na próxima reunião vem o vereador de Vila Velha, depois da Serra, e que Vitória vá exportando esse projeto para os outros municípios da Grande Vitória, com a palavra, vereador. Boa noite a todos e todas, parabenizo as mulheres presentes hoje aqui, nessa noite tão importante, na pessoa da vereadora Neuzinha, representando todas as mulheres aqui presentes, o vereador Vinícius Simões, o Davi, o secretário de Segurança aqui também que se faz presente, enfim, todos presentes, agradecer também a presença da Ana, minha assessora, que está ajudando nessa questão da frente lá em Viana. Vereador Vinícius Simões, criamos a frente o ano passado e, por alguma circunstância, acabamos não implantando ainda essa frente, mas ela já é lei no nosso município, desde o ano passado nós já temos essa lei e agora nós vamos, nesse mês de março, a gente vai também inaugurar a nossa frente parlamentar de combate à violência praticada contra as mulheres. Já deixo aqui o convite depois vou pegar seu contato e, certamente, isso vai acontecer no mês de março, a implantação dessa frente em Viana. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, que Vossa Excelência me permitiu de estar falando na frente, sobre a frente que nós também estamos criando. Parabéns aí por essa iniciativa e, obviamente, se conseguimos uma frente metropolitana, vai ser muito importante também. Então, meus agradecimentos e parabenizo essa frente puxada aí pelo vereador Vinícius e todos presentes aqui nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade. agradecer a presença e registrar a presença da Vera Lopes, da UAB. Vera? Obrigado, Vera, por ouvir. A Lícia, Marcelino, do Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher. Obrigado, Lícia. A Lícia está sempre perto. A Rose Simões, representando a Associação, cadê, Rose? Associação Brasileira de Mulheres. Carreira Jurídica. Carreira Jurídica. Obrigado por sua presença. Maria Amélia Simões de Oliveira, da Associação Brasileira, também. A doutora Joana Darca Almon, promotora de justiça. Doutora Joana, obrigado, doutora, por sua presença aqui. Muito grato. E Maria da Glória, representante do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos aqui, agora, 12 instituições e organizações, nesse momento, aqui presentes, discutindo este tema. Nós vamos agora passar a palavra para quem quiser se manifestar. Eu só vou falar novamente para quem chegou agora. este momento agora é um momento de posse desta frente composta por aqueles vereadores e as instituições que estão presentes, que farão parte desta frente. E na próxima, o próximo mês, toda a primeira terça-feira de cada mês, neste horário aqui, aqui, será o fórum. o fórum se reunirá uma vez por mês, por tempo indeterminado, e nós vamos sempre estar convidando o máximo possível de organizações e instituições. Um fórum de debate permanente. Hoje, é a pós-inauguração. Mês que vem, nós vamos construir juntos o calendário de atividades. Juntos. terão uma reunião para a gente construir esse calendário de atividades e, a partir daí, vamos tocando o fórum. E, assim, o vereador Davi falou coisas importantes junto com todos os demais aqui. Um fórum, todos vocês sabem, é para se descortar uns dos outros mesmo. Um fórum, justamente, a discordância, ela é sadia e importante para que a gente consiga chegar em, como o secretário disse, ações práticas para que a gente venha garantir os direitos das mulheres e combater a violência contra as mesmas. Então, agora, quem é que vai fazer as inscrições assim, do meu equipe? Gabi está ali. Vamos te pular um tempo? Pode, o vereador Anelzinha vai falar. Eu gostaria apenas de me pedir perdão mesmo. O vereador Vinícius marcou, eu tinha marcado às sete horas um encontro com as mulheres no Morro de Jesus em Nazaré. a Rovena está ali fora me aguardando e eu vou subir aqui na comunidade do Morro de Jesus em Nazaré que é um encontro de mulheres e é o primeiro encontro que elas estão fazendo na quadra. Eu já tinha avisado o vereador antes, não foi o vereador? Sim. E eu queria pedir perdão a vocês, mas eu vou estar também ouvindo as falas porque essa sessão está sendo transmitida ao vivo, depois ela é gravada, eu vou estar fazendo a mão porque eu gostaria que ninguém ficasse chateado comigo. Eu agradeço muito a sua presença, vereador Anelzinha. Eu sei o esforço que você, a excelência fez para estar aqui. Então a Gabi está com as mãos levantadas. Vamos combinar quanto tempo? Dois ou três minutos? Ou quem tem uma outra proposta? Quem quer dois minutos levante a mão. Três minutos. Dois minutos então. Ok. Três minutos. Ok. Quem quiser usar dois minutos, usa dois. Eu sugeriria que dá alguém para o que era. É verdade. Raquel, então Raquel, é a primeira? Raquel é inscrita? O secretário me sugeriu agora para solicitar que uma mulher faça parte da mesa uma vez que a vereadora que a vereadora Neuzinha teve que se retirar. A promotora, por favor, poderia fazer parte da mesa por sugestão da própria mesa para representar uma mesa que fala de mulheres não pode ficar sem mulheres. Ela representando todas as que estão aqui. Desculpe minha voz, tá? Então, três minutos. Raquel, quero agradecer a Raquel a presença da Associação de Moradores aqui através de você. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de parabenizar a vereadora Neuzinha, mas ela já foi e falou que vai ouvir depois. Primeiro, em nome da Associação de Moradores do Centro de Vitória, da Comissão de Segurança, nós gostaríamos muito de agradecer ao convite e parabenizar os vereadores participantes, ao Davi, Vinícius, a vereadora Neuzinha, os demais que não estão presentes, pela coragem de tratar de um tema tão complexo e tão polêmico, porque a violência contra a mulher, ela muitas vezes se manifesta também de forma subjetiva e isso é uma situação difícil de tratar. No Centro de Vitória, atualmente, temos pensado na construção de fóruns, já até debatemos com o secretário a respeito, principalmente para tratar do cuidado com a mulher. E, falando de forma resumida e dando uma opinião pessoal minha, é muito gratificante ver você, Vinícius, professor, aí no centro. Muitas vezes, nós mulheres, nós somos assediados a vida toda, já nascemos assediadas. E, quando a gente vê crianças, educação infantil, educação fundamental, muitas vezes, elas, existe muita atenção em relação ao abuso e ao assédio. Mas, quando nós passamos os 18 anos, as instituições educacionais esquecem da vulnerabilidade das mulheres e é um papel importante do professor. Eu creio que o professor seja um dos protagonistas na luta contra essa violência. Muitas vezes, a denúncia vem do próprio professor e, muitas vezes, é o professor também que acaba assediando as alunas e eu proponho esse debate também para a frente parlamentar. O que está acontecendo com as instituições educacionais e como as alunas têm sido protegidas, principalmente dentro das universidades. Já que, eu que passei por sete anos na Universidade Federal, posso dizer que o assédio é constante e que nós somos reféns, muitas vezes, de professores que não têm a devida ética e nós acabamos sendo submetidos a todo tipo de violência. É só isso. Obrigada, mais uma vez, parabéns, mais uma vez, a vocês pela coragem. Essa frente, inclusive, é uma forma de dar voz, dar voz, tornar público os sentimentos das pessoas e a Câmara tem esse papel. O Parlamento é isso, é dar a voz à população diante dos seus problemas, de suas angústias ou de seus sonhos. Próxima escrita. Boa noite. Eu sou Maria Tereza, da Comissão da Mulher Advogada e nós queremos cumprimentar e parabenizar aos vereadores que tomaram essa iniciativa. A Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher realmente tem uma importância muito grande. Por isso que nós estamos aqui hoje. Apesar de muitos outros compromissos nós estamos aqui porque nós queremos ajudar, queremos colaborar. E eu quero dizer que nós, vocês podem contar realmente com a Comissão da Mulher Advogada, a OAB, nós estamos aqui à disposição para colaborar com a Frente Parlamentar. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Mande um abraço lá para o Homero e para a Naira Borgo. Tudo corra muito bem por lá. Próximo escrito. Boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito bom, eu agradeço a cada um de vocês em especial, a vereadora Neuzinha já foi, mas agradeço a presença da senhora promotora, representando todas nós mulheres, por essa ideia que eu acredito que ela tem tudo para dar certo. Eu me sinto um pouco triste pelo meu município não estar sendo representado neste momento, mas eu acredito que futuramente ele possa estar. Vitória alavancou na frente com essa ideia, é uma ideia que nós precisamos dela todos os dias, é uma ideia que nós precisamos estar abraçando, porque a violência da mulher ela existe, mas hoje ela já está sendo vista de uma forma amenizada porque muitas mulheres estão reagindo, estão gritando, estão fazendo valer os seus direitos e as autoridades também estão enxergando isso, estão ajudando, como aqui em Vitória, o Botão do Pânico e outras coisas mais. Particularmente na causa que eu venho abraçando que é contra o assédio, hoje eu vejo mulheres que falam, gritam dentro do ônibus, tivemos um caso recentemente que uma jovem chegou até a filmar, falar, então elas estão reagindo e agora com essa frente parlamentar o que vai fazer? a gente vai estar divulgando, vai estar ajudando, porque é isso que nós mulheres precisamos, precisamos de apoio para poder saber aonde temos que recorrer e como temos que recorrer. A ideia é boa, o projeto é maravilhoso, eu agradeço a cada um de vocês, homens, por pensarem também em nós mulheres, que hoje as pessoas estão muito individualistas, não estão pensando em si, e hoje eu estava lendo até uma frase que até do poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte, há vários motivos para não se amar uma pessoa e apenas um motivo para amar, eu acredito que o motivo para amar seja o respeito, então, quando se tem respeito, se tem o amor e a violência não prolifera. Obrigada. Obrigado. Ok. Lícia. Olá, boa. Obrigado, Lícia, pela sua presença. Obrigada a você, mais uma vez, sua iniciativa, e parabenizo, porque isso fortalece o movimento feminista, vem dar um suporte para a gente, e pelo menos saber, porque um grupo, um sozinho é uma coisa, um grupo é outra, história, começa a ter força, vocês começam a dar força para o movimento das mulheres, o movimento contra a violência, que aqui no Espírito Santo já vem, assim, se tornando histórico, ou seja, falta pouco para se tornar patrimônio da humanidade de tanto tempo que se luta contra a violência da mulher e as ações são ações e ações e eficazmente ainda não vimos resultado, tanto é que continuamos na Lula, no ranking, é o que eu sempre insisto, batendo, quando as ações forem, de fato, eficazes, o número vai baixar de violência e nós deixaremos de ocupar o vergonhoso no top do ranking de violência nacional, ou é primeiro ou é segundo, a gente está sempre disputando esses lugares e para isso a gente precisa do envolvimento pesado e corajoso das autoridades, nisso, eu te parabenizo por você ter essa coragem de abraçar a causa e como eu sempre digo, você é o HeForShe dentro do Espírito Santo, porque é um homem, foi o primeiro homem que tem a causa da ONU que todo mundo sabe que é o HeForShe e ele por elas e você foi o primeiro ele por elas, que venham outros, como estão vindo aí os outros vereadores abraçando a causa. Eu acho vergonhosa, particularmente, acho vergonhosa essa posição do Espírito Santo insistentemente em participar do ranking, estar lá entre primeiro e segundo lugar com a violência das mulheres. Eu acredito que falta mais envolvimento do Poder Judiciário também, das mulheres, senhora promotora, parabenizo por estar aí presente, que possa também levar a mensagem das mulheres do Poder Judiciário pegarem mais pesado contra a violência contra a mulher. Eu tenho amigas em outro estado, como a doutora Márcia Teixeira na Bahia, que está fazendo uma campanha maravilhosa, no Carnaval fizeram uma campanha espetacular contra a questão do assédio. Eu tenho uma outra amiga pessoal, doutora Maria Amparo Souza no Piauí, promotora pública, também está rebentando lá, então não podemos brincar ou pegar levinho, já passou do tempo da gente pegar levinho. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui presentes, eu hoje, dia da mulher, eu estou de luto, eu não tenho motivo para celebrar nenhum, enquanto houver sendo, uma mulher estiver sendo, apanhando, sendo violentada, estuprada e morta. Eu, particularmente, não tenho nenhum momento, nenhum motivo para comemorar. Acredito que essa frente vem exatamente para corroborar conosco, nos ajudar a vencer, porque é um desafio enorme e nós, eu acredito no senhor, na pessoa do senhor, vereador Vinícius Simões. Obrigado. Eu acredito e acredito em todos os outros que estão lhe acompanhando, porque se abraçaram a causa, abraçaram porque acreditam também. E eu parabenizo a mesa e gostaria de dizer, hoje, no Dia Internacional da Mulher, lamento profundamente o que ocorre no espado do Espírito Santo. Obrigada. Muito bem. Lícia, eu quero também te parabenizar pela sua luta, pela sua, junto com o seu grupo, e você me fez pensar uma coisa, na verdade, não são vocês que precisam da frente, é a frente que precisa de vocês. Nós vamos entender muito melhor sobre se a sua, é mútuo, é mútuo, mas nós vamos, com certeza, nós vereadores, vamos receber muitas informações vindas de vocês, informações, reflexões, vindas de vocês, que vão nos munir de conhecimento para que a gente juntos possa, como o próprio secretário disse, propor para o poder executivo, tanto municipal como estadual, os encaminhamentos. mais alguém gostaria de falar? Vereador, gostaria de dar boa noite a todos presentes e parabenizar a Vossa Excelência pela coragem e atitude, junto com os demais vereadores, tomar a iniciativa de lançar a inauguração da frente parlamentar contra o abuso e a violência da mulher. Quando nós tratamos esse assunto de violência contra a mulher, nós temos que olhar vários aspectos. é o abuso, o assédio, o abuso moral, sexual, a agressão física e, graças a Deus, o senhor, como um cristão, independente de uma placa religiosa, sabemos que Deus, ele levanta instrumentos na terra para trabalhar de alguma maneira, de alguma forma. E Deus te escolheu para isso, que essa frente possa servir como um canal de bênção, mas uma bênção de coragem, porque muitos abrem um projeto, muitos começam, se iniciam, mas depois se abandonam. Então, as mulheres precisam de amparo, as mulheres precisam ser tratadas com respeito, com amor, com carinho, com dignidade, com princípio, com moral. e, graças a Deus, essa ética de hoje em dia, antigamente, tinha um preconceito gravíssimo, que eu posso chamar também de violência, quando se dizia que lugar de mulher era apenas na cozinha ou no tanque para lavar uma roupa. E, hoje, as mulheres estão ocupando os melhores cargos, seja na vida pública, seja na iniciativa privada. hoje, graças a Deus, que não tem quem faça mais ou faça menos, somos iguais. O respeito está sendo o mesmo para todos, com os mesmos direitos, e nós precisamos preservar isso, trazer aquilo que nós temos o direito, porque o homem é para cuidar. Se Deus nos deu uma pessoa, uma mulher, nós temos que cuidar dela com toda a nossa força, toda a nossa garra. E, muitas das vezes, a mulher, ela é violentada pela falta de coragem de denunciar o seu próprio esposo que a violenta, quando ela não quer ter uma relação, ela estupra. E ela não tem coragem de dizer. Quando uma discussão ou outra que a cabeça se esquenta, como diz, agride o seu próprio esposo. O coronel, sabe disso, deve ter centenas de registros de quantas mulheres estão sofrendo caladas por dentro, porque tem medo de denunciar, talvez até mesmo dentro da sua casa. A violência não podemos ver apenas na rua. A violência para ser combatida precisa ser combatida dentro de casa primeiro. Então, que essas mulheres possam ter coragem de denunciar, não importa se foi violentada, se foi agredida, seja por seu esposo, por um filho, por um parente, por um amigo, por um vizinho, a violência, ela precisa ser combatida. e eu faço as minhas palavras como as demais, se combate violência primeiro com respeito, porque se você não respeita, você não é digno de ser respeitado. Eu aprendi assim, homem nunca levanta a mão para uma mulher, mas eu também gostaria que uma mulher também nunca levantasse a mão para um homem, porque se isso gera uma afronta, e no momento de uma afronta, no momento do sangue ferver, todo mundo sabe que o equilíbrio se perde. E num ato descontrolado, há centenas de acidentes, há centenas de pessoas que partem por agressão e que haja leis que punem com mais rigor esse tipo de pessoa, seja para A ou seja para B, mas que essa lei possa valer, que essa frente parlamentar possa exercer esse papel, possa poder combater com vigor, com coragem, com luta e que haja sim, também nas escolas, um meio de campanha para poder ensinar desde criança até o mais velho, porque nós vamos combater unidos. É um exemplo, talvez vai fugir do assunto, é como o mosquito do Chico Gunha, se eu não combater sozinho, eu não vou dar conta, mas quando nós tomamos uma coragem coletiva, nós podemos vencer. E é isso que nós vamos fazer, porque tem milhares de mulheres nesse momento que não são dignas de dizer feliz dia das mulheres, porque o seu rosto está todo marcado com as agressões físicas. Também, agressão de palavras, psicológicas, agressão não é apenas com um soco no seu rosto. Nós agredimos muitas mulheres através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso descontrole. Então, mulheres, que vocês tenham coragem, de fato, colocar a boca no trombone e lutar através do direito de vocês. E conte com essa casa, conte com a Câmara, conte com os nossos vereadores que nos representam nessa Casa de Leis e que vocês não tenham medo. Enquanto existir pessoas com coragem, como esses vereadores estão aqui, vocês vão vencer e nós venceremos juntos. Porque isso é um câncer da humanidade que precisa ser sarado, tratado e o índice da nossa cidade, com certeza, no Estado e no Brasil, vai mudar. Muito obrigado. Muito bem. Mas alguém gostaria de se inscrever que não falou ainda? Ok? Tá. Só para ver quem não... Ok, então, vamos fazer... Ah, eu vou passar a palavra para a Lícia. Nós podemos encerrar as inscrições? Ok? Então, tudo bem. Lícia. Após a fala do colega a respeito da violência, dos tipos de violência, nós não poderíamos deixar de lembrar que existe uma violência que é silenciosa, que é institucional. A violência que as instituições praticam contra as mulheres. Dentro do próprio Poder Judiciário existe essa violência, que já foi detectada, e a gente... E as delegacias das mulheres também, dentro da própria delegacia, quando uma mulher chega e ela é em estado de fragilidade, e ela, muitas vezes, não é acolhida como se deveria, então, o que torna a situação dela mais difícil ainda, e, às vezes, até pelas próprias condições físicas de receber essa mulher para tratar de um assunto tão pessoal, num lugar mais sigiloso, mais reservado. Então, tudo isso é violência. Então, eu acho que a gente tem que partir realmente para o enfrentamento, mas não esquecer de que existe, e existe de forma muito contundente, a violência institucional, a violência com base no poder. Está bom? Era só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada. Passar a palavra para a doutora Joana para fazer suas considerações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que foi feito ao Ministério Público. Eu aqui represento a doutora Catarina Cecim Gazelli, que é a nossa presidente do NEVID, que é um núcleo, NEVID é uma sigla, Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, criado no Ministério Público, onde nós, promotores, que trabalhamos e atuamos na área de violência doméstica, nos reunimos e estamos aí trabalhando em combate à violência doméstica, violência nos lares. Mas o enfrentamento aqui que eu estou vendo é o enfrentamento à violência à mulher, e o enfrentamento à violência no contexto geral, seja o assédio, seja no trabalho, como disse a maioria das pessoas, das mulheres aqui, e também incluída aí a violência doméstica, que é a violência do lar, que é a pior, porque é onde a mulher mais carece do cuidado, da proteção do marido, do companheiro, e ela ali está sendo agredida, e além dela tem os filhos e as filhas e toda a família envolvida. mas a iniciativa, eu parabenizo o vereador Vinícius, e digo que a iniciativa é muito bem-vinda e é uma iniciativa corajosa, nós temos que realmente começar com trabalhos como este, na escola, na faculdade, como disse ali o nosso amigo, como é o seu nome? Jônatas, tem que começar nos bancos escolares, nos primeiros anos, para que as crianças comecem a contar como ocorre a violência em casa, dentro dos seus lares, para as professoras, nos bancos das universidades, públicas e particulares, e assim, nós vamos combatendo a violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela vai completar dez anos agora, em agosto, e nós estamos nessa luta há praticamente dez anos, que nós estamos colocando a cara à vista, vamos dizer assim, no popular, que estamos realmente vendo que está valendo a pena. A mulher hoje, que nós atendemos no dia a dia no fórum, ela já está perdendo a vergonha e está contando o que está acontecendo dentro de casa, não importa que nível que ela é, seja pobre, seja rica, seja branca, seja preta, ela está contando. Mas isso, por quê? Porque a Lei Maria da Penha está dando efeito. Realmente, as penas ainda são baixas, mas aí nós precisamos aprimorar, a Casa de Leis Federal, para que isso melhore, porque, enquanto isso acontecer, os homens não vão ter medo, mas nós temos a medida protetiva, que é um grande aliado, porque a medida protetiva é que eles têm mais medo, que a medida protetiva se descumprir vai preso. Além do Ministério Público, nós estamos vendo aí a iniciativa do Executivo, com as visitas domiciliares, através do Secretário de Justiça, não sei como é que é feito municipal, mas eu posso dizer pelo estadual, porque têm sido feitas visitas tranquilizadoras nos lares, para que essas famílias que já têm problema em casa de violência doméstica e já têm boletins de ocorrência, essas famílias são visitadas por esses policiais e eles mandam os relatórios para os promotores que trabalham na violência doméstica e assim nós fazemos um acompanhamento àquelas famílias. Mas é importante também que se combata a violência doméstica atuando com os homens, porque isso é uma cultura, infelizmente. E isso tem que ser educado desde os bancos, volta a dizer, os bancos escolares, porque é uma cultura que está se mudando agora. As meninas hoje já estão, as pequenininhas que já estão começando a ficar mocinhas, já sabem que não podem ser agredidas, porque existe uma lei que as protege. Então, tudo isso é uma cultura que está se mudando e nós estamos enfrentando, o NEVID através do Ministério Público, a frente aqui, através dos vereadores, a frente ali, através da nossa amiga Lícia, muito bem... em defesa dos direitos, a UAB representada aqui e todas nós que somos mulheres acompanhadas dos homens que já têm essa consciência, nos unimos e vamos enfrentar e vamos chegar lá. Isso é um grande avanço. Eu estou vendo com alegria isso, porque, embora ainda haja violência doméstica, embora nosso Estado ainda esteja nesse índice vergonhoso, mas nós estamos começando a ter uma consciência boa e estamos chegando lá. Quando eu vejo os homens chegando nos fóruns, sendo denunciados e respondendo pelo crime de violência doméstica, ele mesmo se sente envergonhado, ele mesmo, muitas vezes, pede desculpa à mulher e quando ela o perdoa, eu falo, ela te perdoou, graças a Deus, tudo bem, mas a lei não perdoa, não, você vai ter que pagar pelo crime cometido. Então, assim a coisa está funcionando bem, está indo bem, mas nós não podemos desistir, não podemos nos acovardar e não podemos nos intimidar diante de tudo e continuar à frente para poder, daqui para diante, a coisa melhorar cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade, o convite formulado. A doutora Catarina não pôde estar presente, me pediu que eu a representasse, mas eu trabalho na vara de violência doméstica de Vila Velha, mas pode continuar fazendo o convite que tem os dois colegas aqui, nós temos uma promotoria de violência doméstica, onde dois promotores atuam na vara de violência doméstica de Vitória e que podem atender o convite desde que for feito com antecipação para que haja um agendamento melhor. e eu também represento o Ministério Público em Vila Velha. Os vereadores de Vila Velha também já estão com iniciativas semelhantes e têm dado bons resultados. E, enquanto isso, eu vejo todo mundo se ajudando, todo mundo preocupado, todas as entidades se unindo, é por aí o caminho. Nós vamos chegar lá. Eu creio que, com a ajuda de Deus, com a iniciativa de todos a OAB e todos os demais representantes, da sociedade, aos vereadores, à Câmara Municipal e todos juntos nós vamos chegar lá. Com a graça de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora. Me pediu a palavra a Ana Vilarim. Onde está? Com vontade. É a última inscrita e a gente encerra a reunião. Boa noite. Boa noite. Vereador, o assunto não tem graça, mas eu costumo dizer que Viana é o paraíso das mulheres. Lá a mulher não sofre, mulher não é violentada, não é agredida, porque em Viana não existe delegacia da mulher, aliás, existe institucionalmente. A delegacia da mulher de Viana funciona com mais duas outras delegacias, atende um complexo penitenciário com uma única recepção para as três. O colega ali falou do incentivo para a mulher denunciar. A mulher de Viana não tem coragem de denunciar as suas agressões na delegacia de Viana, porque ela pode encontrar o vizinho ouvindo as angústias, tudo o que ela passou. Ela corre o risco de chegar à delegacia encontrar um parente, um conhecido, aquele amigo da padaria que ela encontra todo dia, e ele escutar, porque eu já presenciei uma senhora contando as agressões que ela sofreu do marido. E eu fiquei constrangida quando vi que ela me olhou, eu peguei e me retirei da delegacia. As mulheres de Viana são violentadas todos os dias pelo poder público. Hoje, no Palácio do Governo, foi lançada a patrulha da família. Viana ficou de fora promotora. Em Viana não tem violência contra a mulher. Ignoram o município de Viana. Então, nós viemos de Viana aqui, o vereador Hermes, que é o presidente da frente parlamentar, que vai ser instalado ainda esse mês, para fazer essa troca de experiência e, ao mesmo tempo, denunciar o abuso que as mulheres de Viana sofrem por parte do poder público. Parabéns, obrigada. Muito bem. o vereador Hermes tem, junto com seus colegas e a sociedade de Viana uma grande luta pela frente. Bom, nesse momento, agradeço a fala de todos. Nós vamos agora dar a posse para esta frente. já foi publicado em diário oficial a frente parlamentar, o projeto de resolução 19-49-2015, já foi oficializado, a frente que será composta pelos vereadores Vinícius Simões, o presidente da frente, o vereador Anelzinha, como vice-presidente, o vereador Davi Ismael, como primeiro secretário, o vereador Vanderson Marinho, como segundo secretário, e o vereador Fabrício Gandini, como então o terceiro secretário. Então, a partir desse evento oficial registrado em ata, nós, a Câmara Municipal de Vereadoras de Vitória, através da presença da sociedade civil organizada, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, imposta então essa frente parlamentar municipal na Câmara de Vitória, formado por esses vereadores e pelas instituições e organizações que aqui foram representadas. Então, está criada a frente parlamentar de proteção que combate a violência contra a mulher. Declaro encerrada a reunião. Eu gostaria só de convidar-vos para uma foto aqui. Vereador Vinícius Simões. Sim, vereador. Só me permite a tira de consideração final. Desculpe. Perdão. E quem quiser fazer as considerações finais, por favor, possa sim fazer. Perdão, vereador. Quem nasce viana, a minha vianense, assessora do vereador Hermes, deixa muito claro a angústia que é a estruturação da delegacia de proteção à mulher ou a não existência dela ou a falta de estrutura e a gente vê claramente o que é prioridade do governo. Minha promotora que faz presente, aproveito para cumprimentar. A gente tem uma agência do Banestes em todos os municípios de Vitória. Todas elas com ar-condicionado, todas elas com estofado bonitinho, com gerente lá dentro, com equipe técnica. E como é difícil ir nas delegacias de proteção da mulher, delegacia de proteção de PCAs, delegacia de proteção de crianças e adolescentes e não encontrar estrutura nenhuma. Se quiser, se teria, porque se tem um Banestes, se teria uma delegacia bem estruturada. Então, é um claro exemplo de que se trata de quando se quer governar, quando se quer fazer uma política pública, quando se quer implementar, se consegue. porque há um tempo atrás se buscou isso, um Banestes em cada município. Foi uma política de governo. E se a gente, se os governantes que estão no Executivo assim desejassem o combate à violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, teríamos pelo menos um delegado em todas elas, equipe técnica em todas elas, estruturadas em condições de dar uma resposta rápida, porque muitas vezes que a gente precisa é afastar, é retirar, não a mulher de dentro da casa dela, retira o agressor, mas demora tanto que já possibilitou inúmeras outras agressões. Então, é o raciocínio que eu quero. Inclusive, tem dois Banestes enviando. Dois. Dois, não é verdade. Os dois são bonitinhos. Não conheço não, mas sempre são. Os Banestes sempre são bonitinhos, bem estruturados, bem... Sempre tem uma boa agência. Quer fazer as considerações finais, Virildo? Na verdade, a Ana tem a razão. Nós fizemos essa solicitação, inclusive apelando até para o prefeito, porque, na verdade, não é uma obrigação oficial do prefeito que isso teria que ser o governo do estado, como falou bem o vereador Davi. Viana tem duas agentes do Banestes, se quiser, estaria estruturando uma delegacia suficiente. Mas, como o estado não está fazendo, nós estamos apelando para o prefeito para que alugue um espaço para que essa delegacia seja implantada. Como falou bem a Ana, o lugar lá não tem nenhuma condição de dignidade para ser atendida. a doutora lamentável que a nossa delegada lá, a doutora Tânia, muito atuante por sinal, conhecida no estado pela sua atuação, mas por não ter essa estrutura física fica um pouco difícil, até, como falou bem a Ana, inibindo que as mulheres façam sua denúncia, porque lá nesse local, nessa delegacia, inclusive, vereador Vinícius, são atendidos até detentos, até os detentos do município, ela tem lá cerca de 800, 500 a 800 detentos por mês nessa delegacia. Então, humanamente, impossível atendimento às mulheres numa condição de dignidade humana, mas nós vamos lutar para mudar essa realidade em Viana. Muito bem. Mas, isso aí, muito obrigado, mais uma vez, parabenizo a frente e dizer que nós vamos também lutar enviando para que a frente seja implantada e para que exista o foro e seja a frente um lugar de debate para tentar coibir essa tão vergonhosa violência praticada contra as mulheres. Muito bem, vereador. Secretário, quer fazer uma? Ok, promotora? Ok. Então, obrigado, declaro encerrada e criada à frente e nós vamos tirar uma foto aqui para a gente já exibir a sociedade que há uma frente em grupos envolvidos e convido já todas as instituições aqui, 15 aqui representadas, algumas pessoas já tiveram que sair, convido para nossa próxima reunião na próxima terça-feira, na primeira terça-feira, na próxima terça-feira do mês de abril que será, por favor, peço que alguém verifique que dia que cairá a próxima terça-feira, primeira terça-feira do mês de abril. E aí nós vamos convidar outros grupos, outras organizações e aí nós vamos definir, nesse dia, o calendário de ações, dia 5. 5 de abril já está agendado, inclusive aqui na Câmara, já reservado o espaço. Agradeço muito a presença de todos e convido para a gente tirar aqui uma foto. Como? Mesmo horário, vocês serão, vão receber o convite, as ligações, igual fizemos, mesmo horário, dia 5, às 19 horas aqui na Câmara e tragam ideias e sugestões. podem vir aqui à frente todos para a gente conseguir fazer uma foto.